Kennedy, fica com a gente que eu vou te pedir para comentar um outro episódio. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que o Brasil está doente e classificou como uma mistura de ódio, ignorância e falta de educação a vaia que ele recebeu no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira. Durante o check-in, um grupo de brasileiros xingou o ministro e fez coro para que ele não embarcasse. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai enviar um ofício à presidente do Supremo, Rosa Weber, colocando a Polícia Federal à disposição para investigar casos de agressão e ameaças aos ministros. Kennedy, como é que você avalia esse episódio envolvendo o ministro Barroso? Mauro, o vaia é uma coisa democrática, não tem problema alguém ser vaiado. Agora, o que aconteceu com o Barroso foi muito além disso. Porque um protesto democrático, você discordar, achar que o Lula não deveria ter voltado à presidência, ser contra o PT, isso é normal numa democracia. Mas os ministros do Supremo, eles estão sofrendo perseguição política. Havia um pedido para ele não embarcar no voo. Ele também foi chamado de ladrão, ou seja, uma ofensa à honra pessoal dele. Esculacho, ataques à honra das pessoas, isso não é democrático, isso precisa ser combatido. Portanto, no meu entender, não foi uma manifestação democrática. Aquilo foi um ataque autoritário a um ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi um ministro que tomou decisões muito duras em relação ao Lula, quando o Lula podia disputar contra o Bolsonaro em 2018. Então, até há uma certa injustiça dos bolsonaristas em relação a decisões que o ministro Barroso tomou no passado. Acho que a gente, numa democracia, tem que garantir em si o direito de liberdade, de expressão, isso é sagrado. Agora, pedir golpe de Estado, esculachar as pessoas, atacar a honra das pessoas, achar que mandato parlamentar e imunidade parlamentar podem proteger parlamentares e permitir que eles cometam crime, isso está errado. Então, me parece que a posição do Flávio Dino, ela é correta. Ele vai colocar os instrumentos da Polícia Federal e do governo à disposição de eventuais crimes que podem ser cometidos contra autoridades. O que a gente viu há poucas semanas em Nova York, com ministros sendo perseguidos, chamados, xingados, isso não faz parte da democracia, Mauro, isso não pode ser admitido.